Na valente terra nordestina Cidade de Poço Redondo, a 184 quilômetros de Aracaju, capital sergipana, às margens do rio São Francisco, com população de aproximadamente 26 mil habitantes e economia voltada para a agricultura e pecuária. Faz parte desse município a Grota de Angico, local privilegiado historicamente por ser palco de uma das maiores atrocidades realizada pela polícia nordestina, morte e exposição das cabeças cortadas de Lampião e Maria Bonita e nove cangaceiros na madrugada de 1938. Foram percebidos na prefeitura e na praça municipal do município signos referentes a um Lampião herói, através de construção de monumentos e placas em homenagem ao famoso cangaceiro, bem como de agenciamentos exclusivos manifestados nas falas de seus artistas, o que traduz uma memória armazenada em suas instituições e seus símbolos, formas de impregnação do mito do herói e da consequente imagem mediática da cidade. Entrevistando os artesãos Beto, Patriota e Tônio, ambos afirmam que as pessoas tinham mais medo da polícia do que dos cangaceiros, e que Lampião e Antônio Conselheiro estão vivos hoje naqueles que resistem às injustiças sociais. Poço Redondo é a cidade brasileira com o maior número de cangaceiros nascido em seu chão. Conhecida como a capital do cangaço, teve mais de 30 dentre homens e mulheres. Nela nasceram Sila, companheira de Zé Sereno, diferente mergulhão e irmãos de Sila, sendo este último morto na chacina de Angico, Canário, companheiro de Maria Adília, Benedinho, cangaceiro que matou Canário, e era primo e irmão de Adília, e Maria Adília. Acrescente a estes, coiteiros como Compadibel, Durval, dono da antiga fazenda Angico, Mané Félix, e o mais famoso, Pedro de Cândido, aquele que, torturado, revelou à polícia o esconderijo dos cangaceiros no dia anterior à chacina. Como grande parte das mulheres que entraram no cangaço, Maria Adília, ainda adolescente, experimentou situações de perseguições e sofrimentos. Comparando o cangaço ao inferno, expõe o amargor do preço de sua paixão. Ao ser questionada sobre o motivo que a levou a ingressar no cangaço, ela conta de uma proposta de seu namorado, Bernardino, futuro cangaceiro Canário. Eu fui porque quis. O rapaz era daqui de Poço Redondo, ainda não tinha 16 anos ainda. Ia enterar. Eu namorava com ele. Nós dois quase meninos, comecei a me namorar. Meus pais não queriam, e os pais dele também não queriam. Ele me falou que ia para o sul. Aí me perguntou se eu ia para o sul. E com dois anos, ou então com dois anos ele vinha me buscar. Aí eu disse, se você vai para o inferno e vinha me buscar, eu vou. Quanto mais para o sul. Aí não era para o sul. Era para o cangaço? Era para o inferno. Ela não é a única ex-cangaceira a lembrar com dois tempos do cangaço. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, o cangaceiro apelidado por 25 comentou, Sou José Alves de Matos, natural de Paripiranga, no estado da Bahia. Paripiranga começou a minha história triste, que não quero recordar. Foi lá que saí para entrar no bando do Capitão Vergulino. Também Benício Alves dos Santos, o cangaceiro Saracura, pertencente por cinco a seis anos ao bando de Lampião, questionado se sentia saudades do tempo do cangaço e se voltaria a fazer parte do bando, responde, Eu odeio quando fala naquele tempo. Entretanto, como a memória é feita de fios trançados por múltiplas experiências, que sejam individuais ou coletivas, e dialoga com o contexto histórico, incluindo suas exigências e interesses próprios, Sila e Dadá enalteceram aspectos nobres da vida no cangaço. Ao falar sobre o cangaço, Dadá, companheira de Corisco, afirma que foi a maior união que ela já viu na vida, uma espécie de família de gente grande. Para Sila, mulher do cangaço era como flor, se encostar numa delas, machuca. Ainda no mesmo depoimento, acrescenta que todos os cangaceiros eram muito amorosos, tanto carinho que eram capazes de esquecerem das armas. O que justifica as divergências dos discursos das cangaceiras e dos cangaceiros, além de questões puramente subjetivas, subtende-se que seja a influência do contexto histórico no momento das anunciações. Construídos em lugares e tempos diferentes, os discursos ficam entrincheirados por uma bacia semântica, dentro da qual imagens e lembranças, bastante sincronizadas, constituem o seu conteúdo. Legenda Adriana Zanotto